e olha essa casa antiga pessoal e olha olha o jardim dela tudo antigo olha que legal os jardins antigos eu vou mostrar para vocês a gruta e olha aqui os jardins que bonitinhos e aqui tem uma gruta linda essa gruta olha pessoal os jardins antigos aqui uma fonte uma fonte também muito antiga olha essa aqui parece um tronco de árvore pessoal mas é tudo feito de cimento imitando tronco de árvore olha a escadaria antiga olha e tudo imitando tronco de árvore mas é tudo cimento olha os jardins olha a escadaria olha a escadaria olha a escadaria olha 3 e você Obrigado.